Eu defendo algumas que ocorreram de última hora. Por exemplo, os bancos pagarem uma alíquota privilegiada. Eu entendo que isso não há nenhuma razão para ser, pelo contrário. Eu entendo que os bancos deveriam pagar, no mínimo, a taxa normal. Mas dar um privilégio aos bancos, que são o segmento mais rico, mais privilegiado do Brasil, são os bancos que mais ganham dinheiro no mundo, são os bancos brasileiros. Eu acho que isso aí foi uma... Não vou condenar porque fizeram. Às vezes, as circunstâncias levam a fazer. Política, a gente tem que saber jogar dentro do jogo da política. Mas é claro que a gente, em princípio, eu ainda não me debrucei, mas, em princípio, eu sou contra isso daí, vou trabalhar para...